Música Acesse www.yogmaster.com.br para garantir a sua Lembrando que é uma edição limitada Então se acabar, acabou E também usando meu cupom de desconto vocês tem 10% de desconto O cupom é o IFEROIS10 O que tá esperando? Corre www.yogmaster.com.br Agora bora pro vídeo Oi meus grandes guerreiros Jedi Eu duvido vocês deixarem o like Antes de eu ligar meu sabre de luz 1, 2, 3 e... Liguei, certeza que vocês não deixaram Mas eu também duvido que vocês se inscrevem no canal Antes de eu derrotar o Darth Vader Valendo! Venci Se inscrever no canal Ah, eu também quero falar uma coisa pra vocês Amanhã, às 11 da manhã Vai ter uma nova série aqui no canal Chamada Minecraft Cybernetic Vai ser uma série onde eu entro dentro de um jogo super incrível Tipo, o de amanhã vai ser do Hulk Ciborgue Então, 11 da manhã é todo mundo aqui Tá, bora pro vídeo que tá muito legal Ah, eu sou um Jedi muito poderoso Sabia? Como que é seu nome mesmo? Ah, meu nome é Fentinho Ah, Fentinho E eu vou ser o mais poderoso entre todos os guerreiros Você vai ver Ah, eu quero me vingar Como assim se vingar? Ah, me vingar de algumas coisas, sabe? Tipo, vingança Simples ou vingar? Meu pai falou que esse negócio sempre foi ruim, sabe? Porque não leva a lugar nenhum Mas eu sei não como que funciona Que que é isso? Bom, vingança eu acho que deve levar sim Vamos supor que eu venho aqui Pego minha espada Enfio no seu coração Daí seu pai vai vir e se vingar Daí ele vai ficar feliz por ele ter feito justiça Credo, que complicado Por que você quer fazer isso com alguém? Ah, nada não É que às vezes eu fico pensando na minha mãe Hum, estranho Tá, entendi, já que você não quer falar Ó, meu pai tá ali Vamos chamar ele pra ganhar Ih, vamos Pai Oi, oi Ah, eu nunca vi seu chave de luz Deixa eu ver Ah, esse daqui, ó Ah, ele é apenas Um detalhe Espera Opa, e sabe onde que ele veio? Ah Eu não sei Tô perguntando Eu não sei Eu nem tinha visto ele ainda Você Mas espera Olha o meu chave de luz O Fentinho, ó Sim Nossa, mas qual que é seu nome? A gente acabou de se conhecer ali É o Izinho O Izinho, nossa Que nome legal E o nome seu? Qual que é seu nome? O meu é Fentinho E o seu? O meu nome é Luke Você é novo por aqui, né? Sou novo Eu vim aqui esses tempos atrás E eu não conhecia ninguém Eu conheci o Izinho Ele é muito legal E o pai Ele tava falando sobre vingança Vingança? É Que história é essa de vingança? Ah Que saberes dos negros Da família O que é isso? Nada não É que esse sábio aqui Eu vou contar a história pra você Eu achei no chão Ah, você jura? Juro Juradinho de dedinho Viu, pai? Ah Normal Ah, tudo bem Então Porque o meu também é branco Você já tá preparado pro treinamento? Nossa, eu posso ver vocês treinando Pai, mas Eu acho que é É meio perigoso Eu vou me machucar Mas vai Vem cá, vem cá Ó Negócio seguinte Primeiro vamos ver se você consegue já fazer O que eu falei Ó, você tem que correr toda a velocidade Toda Então, pulo Chega ao outro lado Ah, certo Espera Ai, meu Deus do céu É muito longe, pai Duvido que o Fentinho consegue Duvido Eu posso Eu posso tentar, senhor Luke Vai, vai, vai Tenta Ó, é assim Ó Ih, ó Aí, ó Nossa, você é muito bom Ooooo Iá Aê Muito bem Muito bem Por que que ele consegue? Eu achei bem fácil Até, senhor Luke Você foi treinado com quem? Exército dos clones? Alguma coisa do tipo? Foi minha mãe Ela me treinava Mas ela morreu Minha mãe, mas ela morreu Entendi As coisas não estão fazendo muito sentido Espera, eu ouvi um barulho Eu também Eu também ouvi Será que é o vizinho? Tá vindo daqui Tá vindo daqui Ó Vamos, vamos Nossa senhora, rapaz Eu ouvi Eu tenho certeza Que é daqui Ó Ai, você sabe Ai, ai, ai O monstro Que que é isso? Ai, meu Deus do céu É um monstro Muito poderoso Sim, é um ataque de monstro Pelo jeito Tá, eu vou nisso aqui primeiro Vem, seu mostrengo feio Toma, toma, toma Eu vou nisso daqui Ai, beleza Eu vou naquele lá de trás Eu nem tenho Toma Pulo Caraca, meu Deus Como você Ai, por que eu volto aqui? Ai, eu não Vou matar ele Eu acho que ele já tinha desmaiado Vizinho Ah, toma Super gerado Tomei um dano Nossa Vai, vai Vizinho Você tá tudo bem? Tá tudo muito bom Muitas coisas que eu Que eu te ensinei no treinamento Vamos lá Certo Vamos lá batalhação Tem quanto, jumbi? Nossa, eu monto Tem muito mais aqui Vem Certo Vamos um em cada Vai Isso mesmo, pai Isso Mostra o poder pra esses idiota Eu sou o verdadeiro poder De um frente e outro Ganhei Derrupei esse Nossa senhora Eu não sou bom com o pulo Mas com a espada Eu sou um dos melhores Toma Ai, meu Deus Sabe qual que é o lado positivo Meu, Fentinho Não sei não Que que é ozinho Eu não tenho medo Eu luto como se fosse com a espada Como se eu fosse a espada Entendeu? Ah, entendi Eu também não tenho medo De fazer minha vingança O que? Que vingança Meu Deus Ele não quer falar, pai É, sei por causa da minha mãe que me treinava Mas, ó Tô ficando com o Joninho Acho que eu vou dormir Tá, eu vou pra casa então Depois você vai lá amanhã? Vou dar a gente brincar mais Tchau, senhor Luke, né? Quero umas perguntinhas depois pra você, hein? Tá, tudo bem, moço Tchau, Fentinho Tchau, Fentinho Nossa senhora, pai E é legal, né? Eu só entendo Por que que ele tem uma espada preta? É, então Essa aí é da Eu lembro de algum lugar isso aí Tá Então, pai O problema é que pode Sei lá Ser forjada por alguém do mal Não, é isso mesmo Por isso mesmo que eu perguntei De onde ele achou Ou quem deu isso pra ele Entendi, pai Tem alguma coisa a ver com a vingança Que ele falou? Talvez, né? Quem sabe Porque Ó A mãe dele Ele falou que treinava Que ela treinava ele Entendeu? E ele tava me explicando Ele não queria falhar O porquê da vingança E Tipo assim Ele tem muita raiva De algum Gente Entendeu? Isso é meio Isso é meio anormal, não é? Aham Tá, pai Eu vou dormir, tá? Ah, você pode ir Eu vou fazer só um lanchinho Pra mim Antes de dormir, tá? Tá, pai Eu vou comer um pão mesmo Até amanhã Até Nossa, papai Oi Cheguei Oi, filho Tudo bem? Eu tô bem, papai Mas Eu tenho algumas coisas Pra te falar Você fez o que eu te pedi? Eu fiz, papai Eu encontrei Onde é a casa deles Tudo mais E aonde o Luke está Então Como estão as coisas por lá? Bom, pai É O exército deles Não estão Apóstolos Nos campos E Eu acho que é a melhor Hora de invadir E tem mais Coisa que eu tenho Que te falar, pai Diga, vai Estou te ouvindo Ai, pai É meio complicado Sabe por quê? Eu acho que eu sou Mais forte Que Que o filho O filho do Luke O garotinho Que fica por lá Mas ele Tem umas habilidades Que me deixam Um pouco assustado Assustado? Por que assustado? É Porque Eles me falam Eu ouvi eles treinando E Ele luta como ele fosse Como a parte da espada Ele luta Tipo Sem pensar mesmo Sabe? Não importa A gente vai ganhar deles Tá bom? Tudo bem, pai Mas não é melhor A gente levar Os nossos exércitos? Não, não Isso ia chamar Muita atenção Eles são apenas dois E eu tenho certeza Que eu sou mais forte Que o Luke É Eu também, pai Vamos, então Vamos, pai Eu estou preparado Vamos lá, então Aham Eu tive Uma daquelas Mais visão, meu Deus Eu preciso avisar, meu pai 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 Aham O que que você está berrando, filho? Pai Eu tive mais uma visão ruim Uma visão ruim? Como assim? Ruim, pai Sabe? Ruim Uma visão Pera, pera É aqueles sonhos estranhos Que você teve esse tempo Exatamente Mas dessa vez É hoje, pai É o mal É o mal O mal está por aqui Você tem certeza que é hoje? Sim, pai Eu vi um monte de alienígena Vindo atacar nós Mas é o seguinte Você sabe Que não dá pra ver direito, né? As coisas É mais ou menos O mal Eu não sei explicar o que é Onde é que está isso? Onde é que você sabe Onde é isso? Está aqui, pai Está aqui embaixo Cuidado Olha lá, pai Eu quero te ver Olá, filho e netinho Como assim? Não, 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 não Olha aí, irmão Ai, sobrinho É a voz do Fentinho É a voz do Fentinho Espera Por que ele se chamou de filho E eu de neto? Você não é o filho de alienha Você não contou a verdade pra ele, Luke? Cala a boca Tá E o Fentinho Ele é seu irmão Ele é o meu pai Não, o Fentinho? Não, o Darth Vader O Fentinho é o meu irmão Tá, mas ele é uma criança Por que? Ah Por que você mentiu Fentinho, você é meu amigo? Era necessário Eu quero me vingar de todos vocês Seus malditos Certo, pai Isso foi um pedido de batalha Vocês vão querer lutar Eu sei que vocês querem Certo, pai As machias douradas Não tem muito o que conversar aqui Vai Vem, vamos fazer nossa vingança agora contra eles Eu vou me vingar por você ter me enganado Toma, toma, toma Eu sou a espada Espera, toma Você vai ganhar de mim, Luke Ele é poderoso Não, toma Toma, Darth Vader Meu Deus do céu, ele é poderoso Não é meu pai Não é não Eu preciso me concentrar Toma Velocidade máxima Certo, guarda Ai, meu Deus do céu Também não foi de mim 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 Puta aqui Eu vou derrotar vocês, seu pai Pode vir os dois Pai, deixe de ser com alto Eu estou um pouco feliz Ai, meu Deus do céu Cara, eles sempre querem o mal Eles são muito poderosos Mas vocês sabem, né Eles vão voltar Mas se a Jedi a gente não vai perder pra eles Eu não acredito, eu fui enganado Ai, se o pessoal do vídeo gostou Deixa o like pra ter a parte 2 Do Star Wars Tchau